Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo estamos aqui de volta aqui na parte da tarde aqui na construção da casa da família do nosso amigo Jim a gente estava trabalhando aqui pessoal colocando aqui os armador e eu vou mostrar para vocês como é que ficou aí pessoal nosso amigo Zé Maria ele já terminou aqui de colocar os armador da casa só não dá para armar a rede ainda porque colocou há pouco tempo né pouco tempo tá molinho ainda né aqui ó aí ó mas daqui a três dias já pode armar a rede daqui a três dias né aí aqui aqui não passa bem quase também tem ó e dois lá aqui o outro e aí a gente vai aqui não fala que eu tô aqui nesse quarto né e aí e aí e aí e aí pessoal é isso aí a gente e auxiliou aí o nosso nosso amigo José ó quatro armaduras aí três né a parte dos armaduras né mas nós tá no ponto foi rapidinho né rapidinho a gente quer ainda bem que os meninos aqui são os cabos fortes né que a gente sabe que o dia tá lutando por mim dele a gente tá tratando ele lá não tá podendo vir é mas o menino aqui tão me auxiliando fazendo a massa e me dando carregando água reitando as coisas tá dando certo né é isso aí ó nossos dois youtube aí os dois garotão aí então vamos treinar aí ó e aí o Felipe Penerano nós não só filhos nós trabalhamos duros também nós faz isso nós forte e essa aqui é uma equipe forte viu verdadeiros guerreiros aqui tiver tempo eu não vou ficar em casa certeza vai ajudar né é isso aí o Felipe aí é treinado ó o cara já trabalha de servente há um tempo atrás né a gente espera em entrar né a gente espera em essa e é rápido trabalhava na fortaleza pessoal de fezinha larguei o serviço lá para vir trabalhar com esse canal no youtube ajudando as pessoas né e graças a Deus tá dando certo né você é uma benção viu saber quantas pessoas estão sendo ajudados para o canal de você já né um pouco tempo né e você vai crescer vai sim vocês dois através do meu trabalho eu puxei o nosso amigo também nosso amigo Tomé né ele deu um pouquinho de trabalho para aceitar minha sugestão mas mas ele aceitou é isso aí e na realidade pessoal eu tenho outro canal é o primeiro canal que eu consegui é o canal Bora de carona se você quiser se inscrever lá tá aí você vai conhecer nossa região nossas estradas aqui é com turistas onde a gente anda né muita coisa bonita que tem por aqui com certeza eu digo porque eu já assisti tem muita coisa boa também tem muito lugar bonito para mostrar o Felipe também mostrou uns vídeos atrás aí a gente eu achei bonita o lugar onde ele mostrou também né os paisagens bonitos um banho que ele tem na serra lá coisa mais linda do mundo também viu é porque no início eu mostrava também uns pontos turísticos né era né Felipe fazia fazia vídeo de pescaria também sei isso é muito bom rapaz a gente tem diversos tipos de 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 trabalho né Tomé de atividade é sim é bom demais tem muitas coisas boas para você ensinar as pessoas é tem muito conteúdo bom demais demais e você para você assistir tem muita coisa boa porque jornalismo só tem coisa feia coisa boa é só desastre né só tem violência nós não nós só mostra a natureza nós mostra boas ações sem falar nas vitórias que estão tendo né rapaz de construções de casas pessoas ganhando cestas que vocês ajudam mas em casa não é só assiste esse canal pois é só canal de solidariedade e ação social coisa bonita né rapaz é porque é uma coisa que contagia a família né com certeza exatamente e ele já foi botar mais uma carradinha lá os cabos são do bom aqui no arisco estão peneirando aqui um arisco para amanhã se Deus quiser a gente dá andamento o reboco enquanto a gente programa as portas né a gente vai programar as portas aí pra gente botar mas enquanto isso a gente vai ganhando tempo né e aí a gente agradece as pessoas aí né Felipe com certeza né as pessoas que estão colaborando com a gente aí né mandando as ajudas aí pro pessoal aí nosso amiguinho né Tumé né Tumé longe eu sou agradecer mais uma vez aí a nossa amiga André né que fez uma coisa maravilhosa né pois né Felipe ela viu assistir o seu vídeo né rapaz e aí menos de menos de 5 horas agora que ela assistiu o vídeo né Tumé já entrou em contato já com o intermédio do vídeo do Felipe com Tumé e ela viu a situação do meu pai né e de imediato ela já mandou ajuda que a gente nós ainda estamos felizes demais com essa ajuda que ela mandou só Deus mesmo por isso que a gente diz um canal desse aqui é abençoado por Deus trabalho é só obra de Deus ela conseguiu emocionar o nosso amigo Pedreira foi com certeza com certeza pra mim foi foi um choque aquilo ali né emocional choque de felicidade é porque fazer dois homens deixar ele chorar chorar é difícil é difícil dois homens no mato deixar ele no mato mas tem horas que o ser humano não segura né por mais que você seja um é um cara vai querer ser forte forte mas tem horas que a gente é humano não tem como é verdade né é um momento de felicidade demais né e onde o amor de Deus vai é verdade Tumé não derrete mesmo é e esse nosso grupo é é um grupo de união né todos unidos pra você que queira fazer essa situação certo na construção do nosso amigo DIN é só um bom contato aí com o nosso amigo DIN né com certeza e eu garanto que você vai ser muito feliz em fazer sua doação verdade e os homens Deus dá em dobra Deus dá em dobra Deus dá em dobra exatamente e o Felipe aqui e o Mahotumé não são molhos não viu é rapidinho que eles peneiram o arisco esse cara aí eu vou te falar cuidado Tumé para nós trabalhar em produção por aí é é os homens aqui não brinca não viu é rapidinho o negócio o carrinho de maro já está quase cheio de novo a gente vai fazer uns traços de 5 para 1 fica o arreboco fica ótimo você bota 5 carrinhos de arisco e um saco de cimento fica ótimo vou mandar um abraço aqui para minha amiga Sodré é né lá do Maranhão Maranhão dizer a ela que nós temos um grande carinho por ela com certeza nós todos que Deus abençoe ela a mãe dela né é assim o negócio dela que ela tem um salão tem um salão né que Deus abençoe que que Deus abençoe que dê certo né crescer cada vez mais que Deus ilumine os caminhos dela que Deus ajude ela a realizar o sonho dela né é isso aí com certeza a gente tem que estar dando as mãos uns aos outros se ajudando que a coisa cresce né é José a partir do momento que eu desejar o bem para ti o bem vem para mim é assim mesmo justamente mas se eu desejar o mal para ti ele vem para mim também exatamente a gente planta o que colhe né é desse jeito que funciona e o que nós estamos fazendo comoda muita gente viu comoda comoda agradeço muito aí pelo apoio de cada um e peço que vocês continuem compartilhando os vídeos para que assim a gente consiga concluir esse serviço aqui com certeza né é para a gente a família do nosso amigudinho é um sonho mas para a gente também é um sonho porque a gente realiza junto com a família dele né com certeza para nós vai ser uma alegria ver essa família aqui eu queria pedir pessoal a cada um de vocês que é se você não puder ajudar com dinheiro com qualquer coisa é você ajude compartilhando o vídeo que a partir do momento que você compartilha aquelas outras pessoas vão compartilhe também e o canal vai só crescendo e Deus vai tocar no coração de alguém para ajudar muito mais né com certeza então a gente pede que você comente né faça seu comentário lá que curta compartilha porque é muito fácil de você ajudar um canal é só você comentar e compartilhar porque você está ajudando muito com certeza exatamente muitas pessoas entram em contato comigo e dizem que não tem dinheiro para pagar para ajudar mas eu digo assim você já está ajudando demais você está assistindo você está compartilhando né e já está ajudando muito com certeza exatamente tá aí pessoal peneiramos aqui ó um traço aqui para adiantar um pouco amanhã para a gente dar início ao reboco né início ao reboco né porque enquanto chegam as portas e as forras para a gente assentar né a gente vai ganhando tempo e a gente vai ter que fazer reboco também né então a gente vai enquanto dá certo chegar as portas a gente vai rebocando né para ir ganhando tempo né Felipe com certeza a gente já botou o armador agora a tarde é e aí a gente vai começar o reboco de ragazinho para ficar bem bacana o serviço quando chegar as portas nós vamos botar logo as portas fechar se fechar e nós termina todo o reboco a gente vai começar o reboco enquanto chega as portas né chegar as portas a gente vai trabalhar primeiro as portas a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau